Como é que é pessoal, daqui é o Silcio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, PES 2016, no canal, mais um episódio do nosso modo de carreira, Master League, assim dizer, amigos, temos aqui a classificação, o Silcio fez dois jogos em off e tenho-vos a dizer que não correram bem, porquê? Porque o Silcio empatou, empatei um a zero a zero, empatei outro a um, assim, o Silcio podia, tipo, podia ter repetido, isto é, isto grava, isto não é online, podia ter repetido os jogos e tal e tal, mas não, deixei estar, ok, vamos justir, dificilmente chegamos à posição das Champions, era isso que o Silcio, tipo, tinha como objetivo topo para esta, era chegar a um terceiro lugar, neste momento é muito complicado, não é impossível, estamos a 7 pontos, temos 9 pontos ainda em disputa, mas, epá, não é impossível o Silcio, é impossível, tu é que não querias dizer que é impossível, mas é impossível, é de certeza absoluta, ou tu vais deslizar, ou o Braga, o Braga e o Porto, dificilmente, amigos, eu já não sei, já, tipo, ultrapassar o Moreirense neste momento, passa a ser o objetivo, nós estamos a 2 pontos, e vamos tentar, é não, descer das 6 primeiras posições, vocês repararem, Sport tem com 53 pontos, Blemotal com 50, que é o Bovista, e logo o Vair Focal também com 50 pontos, amigos, estão apenas a 3 de mim, e vem o Masadeira, que é o Marítimo, a 49, com 49, apenas a 4, temos 3 jogos, e agora vou jogar contra quem? Vocês perguntam? Oi, contra o Fóculo do Porto, Blemot, isto vai ser muito complicado, além que o Silcio não está nada profissional no PES, porque já não jogava, ué, né, aqueles que adoram dar um PES, estão sempre a pedir os comentários das lives e tal e tal, o Silcio pede-se a desculpa, amigos, é assim, o offline não é a cena que mais cativa o Silcio, o modo offline, seja de que jogo for, ok? Isso é um ponto assente, acho que todos estão a par dessa situação, pelo menos o Silcio sempre que pode, diz-lhe, a vertente online dá muito mais pica, dá muito mais prazer jogar, hoje em dia, a vertente offline não tanto, e este é o único, em termos de jogos de futebol, com o FIFA eu não faço nada offline, porque não gosto mesmo, no PES, acho que o offline do PES ainda está um bocadinho melhor com o do FIFA, é um pouco equilibrado, são um pouco equilibrados, mas o Silcio gosta mais, e, mas ainda assim não me dá aquela pica que me dá, por exemplo, gravar FIFA Ultimate Team, não dá, amigos, não dá, porque não é online, eu poderia trazer um modo online também de PES, então é uma verdade, vamos acabar esta season, amigos, e depois logo vemos o que é que vamos fazer, o Silcio vai pensar nessa situação, se irei continuar com PES, se irei continuar com PES, mas online, pode mudar muita coisa. Entretanto, em termos de 11, este é o nosso 11, amigos, não sei se vocês se recordam, a minha equipazinha top, o Silcio tem assim uma tática um bocadinho maluca e tal e tal, mas, tem, 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 tem chegado, pouco opinar temos a fazer, amigos, vocês acham que o Silcio está com o equipamento do Sporting, mas não é o Sporting, é a equipa toda de falta, é a primeira época da equipa de falta, em que se começa aqueles nomes todos aleatórios, todos, pronto, mais fracos, amigos, e até não corram nada mal, estamos nos lugares europeus, é muito positiva a prestação, ainda assim. Vamos embora então, Porto Sporting, amigos, vamos começar, o Silcio vai fazer, vai só trazer este jogo, vai ser um vídeo mais pequeno, aqui no Porto com o Jackson Martínez, vocês sabem também que o Silcio começou esta Master League ainda antes das atualizações, por isso as equipas não estão atualizadas, é uma coisa que me peste, pronto, ou começa, ou se começa, ou espera-se que saia as atualizações, ou quando saia as atualizações tem-se que começar uma nova Master League, ou não sei, sei lá, não sei se depois faço outra Master League com as atualizações, que é a área mais engraçada, ainda tem que ver se as atualizações ficaram na conexão ou não, que vocês ainda não viram, não interessa, vamos embora o jogo, que é isso nós queremos ver, what's up, a ver se vocês conseguem desinvencilhar, tive dois jogos agora de preparação, é certo, fiz aqueles dois jogos como empate, se viram um pouco de emenda, amigos, basicamente é, dão uma oportunidade de golo, é certinho, uma oportunidade, eles marcam, isso no PES é uma cena que eu acho, ou é mal, olha, vou ver, eu não podia falar melhor, eu não podia falar melhor, curto, já está bom zero, calma, não se põe já embora, calma, calma, o que nos dá a volta a isto, vocês não acreditam, pois, eu sei que não, é difícil, o Porto é muito forte, o Porto é muito forte, o Celso está naquela dificuldade maluca, acho que modo estrela, não é, eu acho que não cheguei a baixar a situação, também podia o fazer, não é, Celso, se tu no FIFA aumentas tudo, quanto mais difícil, melhor tu queres, no PES tens que ser humilde e saber qual é o teu nível, não é, Celso, há certo também, nesse aspecto, em termos de jogo, a gente também não pode evitar muito, o Celso vai, está a fazer o melhor jogo, perder, provavelmente vou perder este jogo, provavelmente, amigos, mas vamos tentar desfrutar e perceber a qualidade também, aqui do foco do Porto, a diferença, em termos de qualidade do plantel, se vai notar, aqui grande antecipação aqui de Marcano, bola para Martinsini, e Inísio da Brindadeira também para Telho, Telho, já está sem ela, bem aqui, e o Riemderes no corte, vem, vem, Silso, Miranda, bem jogado, é para a Arcas, está sozinho o lado esquerdo, vamos embora para cima dele, vamos embora a Arcas, isso, miúdo, mas Miranda a entrar, entrou, mas que cortes é, esse aqui é o número 6, acho que é o Casimiro, meu Deus, como é que é possível, vamos tentar pôr lá no meinho, tentar pôr lá no meinho, Facil, Miranda, ah, era lindo, Breno, bola para o Chipper, ei, a Sorárvitro, também aqui, ah, Jackson, aí, é falta a Sorárvitro, não? Ah, fora de jogo, ah, fora de jogo, levamos uma mão cheia de jogos a perder fora de casa, sem derrotas, tem que ser isso, não é? Ui, ui, anda que a Saldanha, oh my God, ei, não passou a bola, tem que passar para outra, era um subetizinho, não quis, ui, agora segura, e agora segura, já está, oh my God, vai descer a mal, cada tiro, cada mel, o que eu digo, amigos, oportunidade de golo, oportunidade de golo, ai, pode-se, guarda-redes de estar lá, não estar a mesma coisa, eu sei que não tenho o melhor guarda-redes do mundo, não tenho, mas fogo, amico, também, nesse aspecto de pedaço está um bocadinho exagerado, eu também já podia ter marcado, aí, a fogo, Sorárvitro, também da beira cana, assim, ai, a ver se está para escalar o pego, jogam de primeira, amigos, era para este futebol espetáculo do Porto, muito inteligente aqui, bem, boa, agora, vamos acreditar, amigos, vamos acreditar que vamos reduzir isto, vocês não acreditam em mim? Olha aí, mas tem que partir os riscos todos, não, Nanananananana. Cruzamento. Aí. Deitar lá o Alexandre. O que é o Adrian? O Adrian? O Sporting? Oh my God. Sai daqui. Bem. Minandinho. Ora. Minandinho. Ui. Ah. Sério. Como atrapalhas? Ah. Como é que é possível? Se eu estou exposto. Expostas-te tu. Também não. Também foi. Podia ter um bocadinho de sorte. Eu sei que é difícil e tal. Se está a perder. Oh amigos. Não? Podia entrar na bola? Não podia? Ah. Amigos. Ontem se perderam. Passem. Vejam. O jogo maluco que o Celso teve de FIFA Ultimate Team. Vale mesmo a pena. E o Celso quando diz vale mesmo a pena. É porque vale mesmo a pena. Amigos. Uma cena assim. Para vocês verem o que é que eu sofro. O que é que eu sofro também. Não é tudo o mar de rosas. Não é tudo o mar de rosas. Há dias. Há dias para tudo. Mas embora. Há que saber. Chegas aqui ao pé. Já não vês aqui há um mês. Dois meses. Se boa qualidade está cá amigos. Está cá. Está cá. É acreditar. Não há falta. Acerto. Olha aí Jackson. Uh Jackson. Uh Jackson. Não marque-se o que sabe por favor. Vem Cardoso. Ah. A equipa tem que mudar. É o ré que está a par todo. E esvangas logo. Olha já me estás a desgovernar aqui os fones. Eu fico nervoso. Desculpa. Desculpa. Estava a mal rejar. Bora. 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 Ok. Ruba Neves. Oh my God. Arrancou pelo miolo. Mas os colegas não. Não tem ninguém na direita. Ah bem. Ah bem. Ah era lindo. Deixa eu jogar um bocadinho à bola meu. Não? Ah bem. Muita qualidade amigo. Isto é muita qualidade. Olha lá. Olha lá Breno. Ai. Oh my God. É só correr. Ai daqui. Vem. Vem. Oh meu Deus. Quantas vezes é que eu tenho que pôr a bola aqui? Ai meu. Fogo. Não acertei que a baliza. Não acertei que a baliza amigo. Já tive. Só fosse eficaz. Como eles são. O Porto foi lá duas vezes também. Estão a ver. O jogo. A única diferença é que eles meteram a bola lá dentro. Onde estaram. Eu também tive duas. Tive uma. Podia fazer aquele suete maluco. Não acertei a baliza. Era tão easy. Tem que ser com calma. Não sei se. Sacana. Para enganar é uma doença amigo. Não é nada. Soura a árbitro. Oh my God. Vou levar mais um. Mas vai mais um. Só passa. Já fui. Cala-te. Cala-te. E fazer chapéu. Aí era mesmo para tominhar. 3 a 0. Vamos a jogar em pleno estádio do Dragão. Nada fácil. Não é amigos? Também muito forte as claques do estádio do Dragão. O apoio à equipa do Porto. Está completamente desatualizado. O Porto é quase uma equipa nova. Aí está a queimar tempo. Ah, sério? É isto. Isto é que estava. É a fatela, não? Não sei. É claro. Não sei. Entendeu? Querem simular a realidade. Aí é o Herrera, meu. Fora de jogo, meu. O que é que tu queres daqui? Tu. O que é que tu queres daqui? Não queres nada. Estás fora de jogo. Mas temos que jogar. Não podemos mais uma jogada. No menos reduzir isto, não, amigos? Vamos tentar reduzir isto. Aí vai. Ganha da pastel. Isso. Ai, ai, ai. Por muita força, amigos. Como é que tu queres reduzir? 87 minutos. Temos mais um ataque também, amigos. Também não temos mais. Mais um ataquezinho. Deixa eu lá ver. Oi? Aí. Açora a árbitro. Não marque. Falta. Por aqui. Aí. Olha lá. Aí eu vou levar o outro. Não. Agora vai marcar a falta. Claro. É isso, ó meu. Olha. Acabou. Isso é fininha, amigos. Pá, eu estou tramados. É que eu estou mesmo em risco. Eu não sei o que estás a fazer, Silvio. É que eu estou mesmo em risco de ficar-se até fora da Europa. Estou em quinto. Já tenho o problema atual com os meus pontos. Vai lá. O Merazine não ganhou o Moreno. Esse não ganhou. Há dois jogos, amigos. Está tudo em aberto. O Silvio vai tentar vos trazer, tipo, um jogo por semana de pés para acabarmos esta season. Vídeos mais pequeninos. O Silvio está mesmo, tipo... Para que eles dizem vídeo. Ah, não sei o que é vídeos pequeninos. Amigos. Se não vês as lives, se não vês as vezes a fazer, normalmente nas lives compensa depois daqueles vídeos mais pequenos. Porque fazes, tipo, 3, 4 horas, 5 horas de live. E vocês sempre que acharem que o vídeo é pequeno, se perder... Agora, para aqueles, eu sei. Eu sei. Pois há aqueles que veem tudo. Veem a live. Veem os vídeos todos. E querem sempre mais. Para isso, eu só tenho a dizer um grande obrigado por estar sempre aí. Por assistir sempre dos vídeos de princípio ao fim. Assistir sempre as lives. Estás lá sempre presente. Deixares o teu comentário. Deixares o teu like. E eu sinto esse apoio, esse carinho de todos. E o Silvio, a única coisa que eu posso fazer é retribuir-vos. Trazer-vos mais conteúdo, com mais qualidade. E deixar-vos sempre uma palavra, sempre que posso. Tentando responder a todos. O pessoal que vem falar comigo no Facebook. Todos os comentários que eu recebo nas redes sociais. Amigos, já sabem que vocês podem adicionar as redes sociais. Estão aí por baixo. Na descrição dos vídeos, amigos. Aí vocês ficam a par de tudo. Não perdem nada, amigos. Vídeo mais curto. Espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão. Pés de volta ao canal. Espero de trazer um vídeo por semana. Um joguinho por semana. Faltam mais dois jogos, amigos decisivos. Você vai tentar trazer. Porque é de gritos. São de gritos estes jogos, não? Mas são de gritos. E terminamos a season. E terminamos o Pés, se calhar, por este ano. Não sei. Depende do vosso feedback também. E se querem que o Silvio traga mais outra série. Tipo, de outro modo de jogo. No Pés. Escrevam nos comentários. Se forem, tipo, boés a pedirem. Se eles é capaz de entrar e tentar fazer uma maluquice qualquer. Ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui! Haha!